Ainda nessa linha do medo de se expressar, muitas vezes estamos numa sala de reuniões, temos todo o projeto em nossa mente, só que as pessoas que ali estão são decisores. E quando há uma decisão para ser tomada, como controlar a sua ansiedade? Simplesmente o ponto principal é a concentração. Quanto mais você deixar o seu cérebro conectado com aquele ambiente, você perceberá reações das pessoas conforme você for se explicando. E com isso você perceberá que o caminho certo muitas vezes está na sua forma de articular os seus movimentos, a sua voz, através da entonação. Mas na verdade é o seu olhar convicto do foco que você tem para aquele encontro, que é surpreender, convencer e persuadir. Com isso o medo de falar em público será exterminado.